Fala brindeiros que curtem nosso canal da Max Soluções, tudo bem com vocês? Gente, dessa vez trazendo mais novidade para vocês, agora falando de papel, tá? A nova revolução da impressão transfer laser, gente! Vamos conhecer o papel Power Brilho. Eu vou mostrar para vocês que com uma só passada a gente consegue fazer a transferência, pode ser em qualquer giro, não é obrigado a ser a nossa queridinha, pode ser a marca que você tiver, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui a qualidade da transferência para o substrato. Gente, olha o brilho! Pelo vídeo não tem como você ver tanto. Pessoalmente você fica encantado e não quer mais saber de outro papel, tá? Então eu estou falando para vocês do papel Power Brilho. Deixa eu mostrar para vocês aqui, gente. Olha, eu estou com seis copos aqui para a gente personalizar, ó. Todos estão com a arte. Detalhe, gente, é novidade. Que bom que as coisas estão evoluindo, né? Mostrando aqui as artes estão no copo. No caso de uma produção que vocês forem fazer, primeiro aplique e coloque a arte no papel, aliás, a arte no copo. E depois você passa para a máquina e vai só personalizando. É o que eu vou fazer agora para vocês. Observe a evolução, pessoal. Uma só passada, velocidade mínima. Temperatura acima de 210 graus. Já dá certo. Já com papel Power Brilho. Onde você encontra esse papel? Procura aí os vendedores. Olha só, gente. Rapidão. Vou fazer de outra forma aqui. Procura os consultores aí da Max Soluções que você vai encontrar esse papel Power Brilho. Você vai se encantar. Não vai mais querer saber de outro papel. Vou deixar para tirar todos de uma só vez, para vocês verem. Como é rápido. Velocidade tem que ser mínima, tá, pessoal? Mandar um abraço aí a todos que curtem o nosso canal da Max Soluções, loja Raitai Nordeste, academia da sublimação, grupo Transfer Laser Brasil. E é isso aí. Mercado de brindes evoluindo, hein? Vamos para o último copo. E aí eu vou tirar as artes todas de uma vez, para vocês verem como funciona. Eu até recomendo você primeiro colocar a arte, depois transfere. E aí vai só tirando a arte. Olha só. Olha que perfeição, gente. Olha isso. Olha só isso, gente. Uma só passada. Detalhe. Eu não estou querendo falar só porque é uma só passada. É a qualidade que ficou excelente, tá, pessoal? Com o papel convencional, a arte fica um pouco fosca. Com o papel Power Brilho, é brilho flexografia mesmo, tá? Olha só. Qualidade perfeita. Dá uma olhadinha aqui, pessoal, nesses copos que a gente acabou de personalizar também. Vejam a qualidade. Então é isso aí, pessoal. Fica aí mais uma dica da Max Soluções. Observem a qualidade. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa novidade, segue a gente aí nas nossas redes sociais. Se inscreve no nosso canal e compartilha aí para o mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.